Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean da Nova SBE e Diretor da Iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e também promovendo o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, esta iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do vosso interesse, do interesse das pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco o Fábio, Diretor-Geral para a Europa e Diretor de Marketing da WatchLabs, uma das suas áreas de especialização, a área de construção de marcas, marketing e também a transformação digital. E vou ter hoje a oportunidade de te entrevistar, Fábio, para conhecermos um pouco qual é a razão pela qual estas três dimensões, construção de marca, o marketing e também a transformação digital, esta lógica mais de digitalização dos produtos e da marca, é tão relevante para as pequenas e médias empresas. Bem-vindo, Fábio, uma vez mais aqui ao nosso podcast do Voice Leadership. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui. Como ex-aluno da Nova, é mais prazeroso ainda. Parabéns pela iniciativa da Voice Leadership. Tenho certeza que vai ser algo que vai impactar positivamente não só as PMEs, mas como toda a sociedade portuguesa e a economia portuguesa também. Falando sobre a marca, por que ela é tão importante? Porque ela reflete a identidade de uma empresa ou de um produto ou de um serviço. Construir uma marca é garantir que você tem mais valor para o seu consumidor. Isso significa que você pode ter margens maiores, você pode elevar o preço do teu produto, você pode entrar em pontos de venda diferentes e variados. Então, construir a marca é garantir que você tem algo de mais valor para o seu consumidor, o que desperta o desejo, desperta a identificação e desperta esse carinho. Com uma marca muito bem construída ou pelo menos muito bem identificada nos seus objetivos de marca, você consegue ser mais estratégico dentro do teu marketing, você consegue segmentar, segmentar melhor os consumidores dos quais você vai conversar e principalmente você consegue otimizar o teu investimento em marketing, sendo mais assertivo nos resultados que você vai ter. Tudo isso são elementos fundamentais para que a sua empresa consiga promover a transformação digital e conversar com essa sociedade digital que é hoje por diferentes canais, pois através da tua identidade de marca, os teus valores de marca, você tem muito claro como você deve atuar em cada um dos canais, principalmente os canais digitais. Diz-me uma coisa, quando falas na construção de marca, qual é que é o impacto que potencialmente tem nós trabalhámos a nossa marca? Por vezes, o tema da marca está muito associado só ao tema da imagem, mas no final do dia, qual é que é o impacto que tem nos resultados da empresa? A gente acaba sempre criando uma certa confusão entre marca e marketing. Marca vem antes, marca é a atitude da tua empresa, é a atitude como você atende o teu consumidor, é a atitude como você trata a sua equipe, como você trata a construção do teu produto, como você se comunica, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Então, esse impacto da marca, ele é fundamental, porque ele te obriga a entender quais são os valores que são importantes para você e você aplicar isso de uma forma consistente em todas as tuas ações. Isso gera uma estratégia mais clara, isso gera uma capacidade de identificação muito maior com o consumidor e isso faz com que você consiga ser muito mais eficiente no teu marketing. Então, quando uma marca está bem clara e bem construída, todos dentro daquela empresa têm a identificação com aquela marca, com aqueles valores e conseguem colocar em prática por meio de atitudes que fazem a diferença total para o negócio. Seria correto dizer que quando temos marcas fortes, consistentes, quer dentro da organização, quer para fora, nós conseguimos ter um preço de produto ou de serviço mais elevado do que uma que não trabalha a marca? Com certeza, com certeza e acho que é interessante você falar essa identificação dentro e fora, porque essa identificação começa por dentro, então começa com deixar claro quais são aqueles valores da sua marca para todo o teu time e quando as pessoas se identificam com algo que elas trabalham, elas têm mais prazer em trabalhar e quando elas têm mais prazer em trabalhar, naturalmente elas são mais eficientes. Sendo mais eficientes, elas conseguem oferecer um serviço melhor, um produto melhor, um atendimento melhor, um início ao fim da jornada do consumidor muito melhor e sendo eficiente desse início ao fim dessa jornada, você consegue ter um preço melhor, você consegue ter uma margem melhor e obviamente consegue ter resultados muito mais interessantes para a tua empresa. Por isso a importância tão grande de se pensar na marca antes de se pensar no marketing. Coisa que são os primeiros passos, ou seja, reconhecendo o valor da construção de uma marca para depois fazer uma boa segmentação de clientes, fazer depois boas campanhas de marketing, como é que uma PME pode começar quando não tem assim tanto investimento, como as grandes marcas que nós em off falávamos, que têm grandes budgets de marca, grandes orçamentos, que primeiros passos é que tu podes sugerir a uma pequena e média empresa? Eu acho que o primeiro passo é uma marca, ela naturalmente é muito identificada com o fundador. Então, aqueles valores que o próprio fundador tem já estão lá refletidos dentro dessa marca. Então, acho que alguns passos interessantes é entender quais são os valores que são importantes para mim. Para mim é importante a qualidade, para mim é importante a empatia, para mim é importante a inovação, para mim é importante ser divertido. Começar pelos valores é algo que qualquer empresa pode fazer, pois todos temos esses valores. E todo e qualquer empreendedor de PME coloca todos os dias isso na prática dentro do seu trabalho. Então, começar pelos valores é uma forma interessante. A partir do momento que você tem claro esses valores, você consegue identificar que tipo de consumidor vai gostar disso, que tipo de consumidor vai se identificar com isso. Entendendo o teu tipo de consumidor, o que no Martin a gente chama de persona, e não é uma nem duas, podem ser três, quatro personas diferentes para cada marca, você consegue fazer a segmentação. Ou seja, se eu entendo o meu consumidor e sei como ele é, eu sei aonde eu vou encontrar ele. E sabendo aonde eu vou encontrar esse consumidor, eu sei o que falar para ele. Eu sei como me comunicar com ele. É claro que empresas com grandes orçamentos têm uma abrangência muito maior da sua capacidade de Martin, mas hoje o Martin digital faz com que a gente possa se comunicar com o consumidor a um custo muito baixo. Como é que se pode fazer isso? Ou seja, reconhecendo o valor da marca e sabendo quais é que são os valores, a ligação aos valores do fundador, como é que eu posso capitalizar todo esse conhecimento em uma boa campanha de Martin? Como é que eu posso alinhar aquilo que é a oportunidade da digitalização para chegar então aos meus clientes que escolhi e tendo em consideração os valores da marca? Eu acho que, levando em consideração a questão orçamentária, os canais de redes sociais são o primeiro passo. Criar conteúdo que reflita o que você quer. E esse conteúdo pode ser fotos, pode ser fotos do cotidiano, pode ser a foto dos produtos, pode ser a descrição desses produtos, pode ser a comemoração de algo que é interessante, pode ser a exposição das pessoas que estão lá dentro. Tudo isso pode ser feito hoje com um telemóvel, pode ser feito a um custo baixo, pode-se iniciar isso com os próprios clientes que você já tem, para que inicie esse diálogo. Então, começar no Martin Digital, que é o menor investimento que você pode fazer hoje, é o primeiro passo. Deixa-me interromper, porque eu penso que é um dos temas que muitas vezes surge das pequenas e médias empresas, redes sociais. Muito bem, este é o primeiro passo, ou pode ser um primeiro passo, das diferentes formas que tu acabaste de explicar, mas eu sinto que não tenho nem a rede montada, não tenho ainda conhecimento suficiente para utilizar as redes sociais. Como é que eu escolho a melhor rede social? Como é que eu posso começar? Ou seja, que sugestão é que tu darias? Naturalmente vai depender muito do tipo de produto e de serviço, mas primeiros passos é que posso dar na utilização de redes sociais, se eu quiser promover o meu produto, o meu serviço, os meus valores, a minha marca. Eu acho que a rede social nada mais é do que a sociedade digitalizada. Então, acho que o primeiro passo é conversar com o teu cliente já. Quer dizer, convidá-lo a seguir as suas redes sociais, quer dizer, os e-mails também são algo que podem funcionar de uma maneira muito interessante, mas convidar os teus clientes, o teu consumidor, que já é, já tem uma relação com você, ele já conhece você, ele já tem essa identificação, ele já gosta do teu produto ou serviço, é o primeiro passo para começar a criar a sua comunidade dentro da rede social. Hoje em dia, dentro das redes sociais, é muito mais importante o engajamento do que o número. O que significa o engajamento? Significa pessoas que se envolvem com você. Então, assim como elas se identificam com o posto do Pedro, porque são conhecidos, elas vão se identificar com o posto da lavanderia, a qual ela leva a sua roupa para lavar, e ela conhece o proprietário, ela gosta daquele ambiente, ela acha que o serviço é bom, ela acha que o preço é bom. Então, naturalmente, ela vai poder, vai ter uma identificação com isso dentro das redes. Voltamos em relação a qual seria a melhor rede social para mim. Eu acho que voltar à persona do seu consumidor é muito importante para você entender qual seria a melhor rede social para você. Ah, seu consumidor é adolescente, vamos dizer assim, talvez a tua melhor rede seja o TikTok. Ah, não, seu consumidor é um jovem adulto, talvez a melhor rede seja o Instagram. O teu consumidor é um pouco mais velho, quer dizer, a tua melhor rede talvez seja o Facebook. Nada impede que você trabalhe todas, porém é muito importante no início você ter o foco, porque uma pequena e média empresa, ela não vai ter uma força de trabalho para criar a todas. Então, comece com a que você acredita que mais se identifica com o teu consumidor. E comece devagar, não há necessidade de se criar postes todos os dias, de estar lá o tempo inteiro, de comentar sobre todos os assuntos. A gente não gosta nem das pessoas que fazem isso, imagina das marcas que nos invadem. Então, olhar para a sua persona, entender um pouco qual é a identificação e que rede em paz provavelmente ela seria mais adepta é o primeiro passo. Então, comece devagar, comece mostrando a realidade do teu negócio, comece mostrando o que você acredita que o teu produto tem de diferencial. E também trabalhe a questão promocional. Quer dizer, engaje o teu cliente a partir do convite promocional. Quer dizer, quem curtir esse posto ou trouxer esse posto vai ganhar um desconto ou vai ganhar um café ou vai ganhar alguma coisa. Convide através de uma ação promocional o teu cliente para começar a criar o que a gente chama de digital, que é a junção do físico com o digital. Pode ser que você tenha dentro da tua comunidade pessoas que nem vão chegar ao teu ponto de venda ou ao teu espaço físico, mas é muito provável que o melhor cliente que você vai ter é aquele que acompanha você digitalmente para se manter informado sobre o que você vende, porque ele gosta de consumir o que você vende, e vai aproveitar isso lá no ambiente físico. Espetacular. Deixa-me, então, aprofundar um pouco o tema dos conteúdos, porque, uma vez mais, tentando-me colocar nos pés de uma PME, que para mim é relativamente fácil porque também giro uma PME, por vezes o problema é que conteúdo. Porque parece que é preciso termos enorme criatividade para fazer coisas que efetivamente funcionem e não publicar meramente algumas banalidades que não têm interesse para as minhas pessoas, para o meu segmento de clientes. Que cuidados é que tu sentes que deveríamos ter enquanto PMEs na comunicação, na construção de conteúdos, para que seja o mais eficaz possível, seja o mais interessante possível? Acho que a primeira coisa é você não falar digitalmente o que você não falaria pessoalmente. Às vezes pensa-se que precisa-se ter ideias geniais ou coisas muito impactantes, mas, na verdade, um gestor de PME, ele usa o conteúdo para vender diariamente, só que pessoalmente. Então, pensar dessa maneira é o primeiro passo para você começar a criar conteúdos. Quer dizer, como é que você conta a história da sua empresa? Você já tem uma linha de conteúdo chamada história. Como você argumenta sobre os seus produtos? Quais são os diferenciais dele? Você já tem uma segunda linha, que é a linha de produtos. Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso? Por que elas estão ali? Por que elas fazem a diferença? Você tem uma terceira linha de conteúdo, que é o teu time. O que você gosta de participar? Como é que a sua marca participa da sociedade? Eu participo participando de ações sociais, eu participo ajudando a minha comunidade, eu participo me envolvendo em esporte, eu participo na escola do meu filho, eu participo promovendo a cultura. Você tem uma quarta linha aqui, que é como é que a minha marca atua na sociedade. Então, sem precisar de criatividade nenhuma, só o que você já tem no dia a dia da sua empresa... Mas é só traduzir isso para um conteúdo mais digital. Exatamente. E hoje todos postamos nas redes sociais, então todos conhecemos essa linguagem. Sim, sim, sim. Claro que a gente adoraria, todo mundo adoraria ter fotos maravilhosas, criar vídeos maravilhosos, mas nós não fazemos isso no dia a dia. Então, aproveitar que todo mundo já está ambientado a isso, e se você não está ambientado, tem alguém dentro da tua empresa que está, então talvez essa seja a pessoa para cuidar das redes sociais. Então, usar essa linguagem natural é muito importante. Perfeito. Fábio, em jeito de conclusão, tentando resumir, mas por favor, complementa-se, achares que me falta aqui alguma informação, falámos um pouco sobre a construção das marcas, que pode estar, de alguma forma, alicerçada em cima dos valores dos próprios fundadores, com consciência de que marcas mais fortes também permitem praticar preços mais elevados, e naturalmente criando mais riqueza, mais margem para as empresas. A marca também serve para melhorar a segmentação de clientes, escolher melhor os clientes, porque sabemos quais é que são os valores que nós defendemos, e também queremos, naturalmente, trabalhar com os mesmos clientes que vivem os mesmos valores, e que acreditam nesses valores, e isto tem um impacto no nosso esforço financeiro para atingir os resultados desejados. E, naturalmente, escolhendo melhor os canais de comunicação, as campanhas de marketing, sejam canais digitais, sejam offline, com, naturalmente, maior impacto no negócio. Isto tudo, segundo percebi, exige muita consistência na prática destes valores, quer internamente, com a equipa, quer na forma como nós comunicamos para fora, em todas as decisões que tomamos, quer internamente, quer fora. Tomei nota também aqui sobre o tema das redes sociais, que, enquanto primeiro passo, pode ser interessante começar a criar comunidade, trazendo para a discussão desta comunidade os clientes, os colaboradores, os diferentes agentes com quem nós interagimos no dia-a-dia, com diferentes tipos de conteúdo, fotografias, vídeos, envolvendo estas pessoas, comunicando os seus produtos, serviços, mas, sobretudo, a convidar a comunidade a participar. Não ser uma coisa apenas unilateral da PME para a comunidade, mas trazer a comunidade também para a discussão, compreendendo quais é que são as melhores redes para dar estes primeiros passos. Como tu disseste, estas personas, ou esta tipologia de clientes, também depende de várias variáveis. Tu falaste de uma que me parece muito interessante, que é o tema da idade. A idade dos mais jovens, se calhar, o TikTok. A mais velha, se calhar, o Facebook. E isto permite também fazer escolhas conscientes de que não temos orçamento para ir para todas as fredes. Sobre o tema dos conteúdos, não falaste na palavra, mas pareceu-me que a palavra subjacente é autenticidade. Não é aquilo que tu farias presencialmente, é aquilo que tu deves fazer também no online. As histórias que tu contas, quer no processo de venda, quer na liderança da tua equipa, quer na interação com a sociedade, podem e devem ser traduzidas também em conteúdo, que pode ser simples, como tu disseste, utilizando um telemóvel, sem grande produção, sem grande romantismo, ser o mais autêntico possível para tentar traduzir aquilo que é a dimensão presencial para o online. Seja o produto, o serviço, a equipa, a forma como a marca se posiciona na sociedade, and so on and so on. É mais ou menos isto, Fabio? É perfeito, é exatamente isso. Acho que começamos com os valores que estão muito intrínsecos ao fundador, ao proprietário, ao gestor daquela PME. A partir desses valores, a gente vai entender os nossos consumidores e perceber quais são os valores que eles se identificam e até por que eles se identificam. A partir dali, a gente consegue ter mais claramente aonde a gente deve conversar com eles e aí não são só pontos digitais, o teu próprio ponto de venda é algo super importante. E a partir dali, o que você já usa diariamente, você e toda a tua equipe, é muito importante envolver todos dentro disso, porque todos hoje estão dentro desses canais digitais. Então, a partir dali, o que você já usa nos seus argumentos de venda, o que te orgulha no teu negócio, o que te orgulha no teu produto, já é suficiente para que você comece de uma forma simples, de uma forma experimental, acho que essa é uma palavra muito importante, uma forma experimental, não tem problema nenhum você experimentar alguma coisa e ela não dá certo, o importante é você saber como você vai medir que ela vai dar certo. Então, eu quero que isso gere visita no meu ponto de venda ou no meu site ou eu quero que as pessoas compartilhem isso ou eu quero que as pessoas comentem sobre isso. Então, a partir daqui, tem que ter um processo. Então, o conteúdo das redes é uma coisa complexa para marcas porque o primeiro mês é sempre fácil, porque você tem um monte de coisa para falar e depois você não tem mais. O manter é sempre mais difícil, não é? Exatamente. Por isso que nós, pessoalmente, usamos tanto a rede, porque retratamos o nosso dia a dia. Então, separar por editorias, vamos dizer assim, como eu falei, a história, os diferenciais do produto, a minha equipe, a minha função dentro da sociedade, quer dizer, tudo isso você vai ter sempre conteúdo para retratar dentro da sua empresa. Faz parte da tua vida, não é? Faz parte da vida da sua empresa. Portanto, em resumo, eu penso que a palavra que tu utilizaste agora, eu acho que é uma boa mensagem para todos os estudos de PMEs, que é começar a experimentar. Sobretudo porque recentes estudos indicam que há uma percentagem, infelizmente, ainda muito elevada de pequenas e médias empresas que não dão o primeiro passo, quer no marketing, quer na transformação digital. E, portanto, experimentar e depois, como disseste, medir, melhorar e voltar a experimentar, provavelmente trará melhores resultados no futuro. Fábio, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua participação neste podcast do Voice Leadership e até breve. Eu que agradeço, Pedro, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte do programa também. Espero que contribua, de alguma forma, para incentivar os empreendedores de PMEs a dar esse primeiro passo, experimentar sem medo e olhar para a sua marca, porque, com certeza, ela é o principal diferencial do seu negócio. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.